Olá, a Assembleia em um minuto está no ar. E a governadora em exercício do Maranhão, Iracema Vale, já está no Palácio dos Leões, cumprindo a agenda de trabalho. Na manhã desta terça-feira, ela recebeu visita de autoridades e lideranças políticas. Eu vou honrar nesta confiança do nosso governador, do povo do Maranhão, e a gente vai trabalhar com muita responsabilidade esses dias. A Assembleia Legislativa do Maranhão, em parceria com o EMAMAR, estão promovendo durante toda esta terça-feira uma ação para incentivar a doação de sangue entre os servidores da casa. A campanha acontece no estacionamento do Legislativo. O objetivo é contribuir com o estoque de sangue durante este período carnavalesco. Lembrando que para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. Outras notícias no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia Em Um Minuto fica por aqui. Até a próxima!